Independente da situação, ergue a cabeça e vai a luta Nunca haja na emoção, siga em frente mantendo a conduta E aquele robozão, que eu almejava ter um dia Hoje nós passa feito um trovão, estrondando a periferia E é brau, de rolê na capital, Zé Povinho passa mal Passa a lombada, porta de giro, puxa no peito E é grau, de rolê na capital, Zé Povinho passa mal Passa a lombada, porta de giro, puxa no peito E é grau, de rolê na capital, Zé Povinho passa mal Faça a lombada, corta de gira, puxa no peito e é grau Independente da situação, ergue a cabeça e vai à luta Nunca haja na emoção, siga em frente mantendo a conduta E aquele robozão, que eu almejava ter um dia Hoje nós passa feito um trovão, estrondando a periferia Estrondando a periferia E é brau, de rolê na capital, se é povinho passa mal Faça a lombada, corta de gira, puxa no peito e é grau De rolê na capital, se é povinho passa mal Faça a lombada, corta de gira, puxa no peito e é grau De rolê na capital, se é povinho passa mal Faça a lombada, corta de gira, puxa no peito e é grau E é brau, de rolê na capital, se é povinho passa mal Faça a lombada, corta de gira, puxa no peito e é grau De rolê na capital, se é povinho passa mal